Pare em mim Só teu cais Diz que assim Que não vais partir Decurei O teu sorriso Que no silêncio Estou a ouvir Eu pensava que era só uma ilusão Que alimentava a minha imaginação Mas um dia tu chegaste Iluminando o meu caminho Afastando para longe a solidão No lugar No teu mar Fui bem fundo Nesse olhar Já voai Já voai No teu ar No teu ar Criei asas Não quero uma esposa Não quero uma esposa Não quero uma esposa Eu pensava que era só uma ilusão Que alimentava a minha imaginação Mas um dia tu chegaste Eu me mandava a minha imaginação